Em atender todas as necessidades em relação ao processo de organização iniciado pela atenção primária e em seguida com a atenção especializada, nós tivemos um resultado excelente no que condiz a organização dessa rede materno-infantil até a ambulatorial especializada e agora nós estamos investindo junto com o CONAS na atenção hospitalar. Então, em nome da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão, do nosso Secretário de Saúde, Dr. Carlos Lula, nós só temos a agradecer ao Dr. Fábio e a sua equipe da Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa da Mônica, que é uma parceira dia e outurna, né Mônica? A gente fica até duas, às vezes três horas da manhã tentando resolver problemas pontuais, isso aqui como foi falado, porque a gente ainda tem muito a avançar, né? E é isso que faz a gente estar aqui. Então, a continuidade desse trabalho, a continuidade desse processo depende de cada um de vocês, vereadores, gestores. A nossa Regional de Saúde, que é o Estado dentro da região, na pessoa da Thais, da Clênia, do Bruno, da Tatiana, né? Que é a equipe que trabalha conosco na implantação dos processos, junto ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que nunca largou a nossa mão, digamos assim. A pandemia veio e, ainda assim, nós continuamos, mesmo fazendo as nossas reuniões online, e Caxias nunca deixou de avançar nos seus processos, apesar de toda a pandemia. Então, é isso que a gente espera de toda a região, que todos os prefeitos dos municípios da região de Caxias se espelhem no prefeito Fábio Gentil e possa nos apoiar para que a gente tenha o alcance de melhores indicadores. A gente só tem alcance de melhores indicadores para a região se todos os municípios da região também acreditarem e investirem nesse processo. Muito obrigada.